Oi, eu sou a Erika. O review de hoje vai ser sobre a minha garrafinha motivacional. Você já deve ter visto aí por aí, né? Vou contar da minha experiência com ela, que eu tô testando. E vou contar também que eu tive uma dificuldade quando eu abri ela. E pra você que tá pensando em comprar, assista esse vídeo até o fim, que você vai, quando chegar a sua garrafinha, você vai saber como montar e já vai usar e vai ser legal, né? E lembrando que o link vai tá na descrição deste vídeo do produto. Bora lá! Então, antes de mostrar minha garrafinha de perto pra vocês, vou contar da minha experiência. Tá sendo muito positiva. Pra você que é que nem eu, né? Que esquece de tomar água. Essa garrafinha aqui tá ajudando bastante. Porque parece frescura, né? Uma garrafinha de dois litros, desse tamanhão aqui, mas ela não deixa você esquecer. Pelo menos eu, aqui tem as horas, então isso me ajuda bastante a não esquecer de tomar água, né? E agora eu vou mostrar aqui de pertinho pra vocês. Lembrando que tem outras cores, eu que escolhi esse azul com roxo aqui. E ela parece ser bem resistente. E esse material aqui é um material meio fosco, assim, é gostoso de segurar, sabe? Parece que não vai escorregar da sua mão, né? Aí, abertura aqui é um clique, né? Aí você consegue abrir, ó. E fechar muito fácil. E tem essa alça aqui, que ajuda a transportar ela, né? Vou abrir aqui pra vocês. Ó. Aí vem esse canudo aqui, fica solto, tá? Vou tirar aqui pra mostrar pra vocês. Ó. Esse canudo aqui, ele vem em três partes. Ele vem tudo separado, assim. E vou mostrar agora pra vocês como monta, tá? O meu tá bem encaixado, essa parte aqui de baixo. Aí, ó. Você pega esse canudo aqui. Essa ponta aqui, ó. Que parece um cone, você encaixa aqui, ó. Tá? Essa aqui é a parte que fica de fora da garrafa. E essa parte molinha, é... Essa parte que embaixo tem um dente, tá? Essa parte fica no fundo da garrafa. Aí, só você encaixar aqui. Faz um pouco de força pra encaixar aqui. Assim, ó. Aí. Pronto, ó. Aí, isso daqui você vai pôr na sua garrafa. Aqui. Achar onde que tá a abertura. Aí. Só rosquear aqui. Aí. Ó. E fechar. Aí. Ai que beleza. Ah, e outro detalhe. Que o link da descrição. É... Pode ser que esses adesivos aqui. E esses colantes 3D que vem. Pode ser que eles estejam diferente do meu, tá? É... Não sei se eles mandam aleatório, desenho. Legal? Mas todos vem com adesivo e dá pra você personalizar e fica mais legal. Lembrando que o link pra quem quiser comprar esse igual o meu, vai tá na descrição do vídeo, tá? E o review de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. É... Não deixe de acompanhar o nosso canal aí, é... Pra mais vídeos e até mais. Tchau. Tchau. Tchau.